Quando você tem um produto, eu tenho um produto, você também tem o mesmo produto, o cliente chega e ele é mais bem atendido por você, obviamente ele vai querer ser seu cliente, vai falar bem de você. Costumamos dizer o seguinte, se você atende mal uma pessoa, ela fala mal de você para 10. Se você atende bem uma pessoa, ela fala bem de você para 1. A diferença é grande, não é verdade? Exatamente. E hoje em dia o cliente está cada vez mais sabendo do seu direito, do seu poder, porque quem decide pelo mercado é o cliente. E o cliente sabe que o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser e eu vou comprar daquilo que me trata bem. Há algum tempo atrás havia muito um discurso que dizia assim, nós temos que ter foco no cliente. E agora nós entendemos que é diferente. nós temos que ter o foco do cliente. Olha! Nós que estamos aqui, você, empreendedor, você que tem aí o seu negócio, você que presta serviço, nós temos que ter o foco do cliente. Tem que enxergar como o cliente. Como o cliente te enxerga. Você tem que pensar como ele, assim, se colocar no lugar dele. Exatamente. É a empatia empresarial. Você tem que se ver da forma que o cliente te ver. O que nós aconselhamos hoje para você, empresário, é que você faça uma pesquisa com os seus clientes para saber se o produto que você está oferecendo é aquilo que o cliente quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Eu tenho clientes, por exemplo, que me chamam para fazer, nós fazemos um trabalho, inclusive, depois vocês vão poder acessar lá no Face, é um trabalho de maximização de resultado. Sim. Em alguns momentos, nós fazemos a análise porque, às vezes, o negócio daquele cliente meu não está indo bem é porque ele está oferecendo o produto errado, ele está oferecendo o produto de formas diferentes que o cliente dele quer e ele não consegue entender. Às vezes é o produto certo, mas da maneira errada. Da maneira errada, no público errado. Um momento errado, entendi. Um momento errado. E isso aí faz toda a diferença. Às vezes, o seu concorrente está indo muito bem, mas o público dele é diferente, a forma que ele aborda é diferente. Nós fazemos o seguinte, toda a campanha de marketing, ela precisa... Na verdade, para você ter uma empresa, nós temos quatro pilares, que é produto, praça, preço e promoção. Promoção é de que forma que você faz esse produto chegar até o seu cliente. O preço, quem coloca é o mercado. Você não vai conseguir colocar preço no seu produto ou no seu serviço, é o mercado que coloca. Depois, a praça. A praça é, onde é que você vai oferecer aquele produto ou aquele serviço? Quem é que é o seu público? E depois, aí sim, você chega no produto. O produto, ele existe pra satisfazer uma necessidade, é pra tirar uma dor, é pra curar uma angústia que nós temos por uma coisa. A gente costuma até brincar, que às vezes a gente ouve as mulheres, né, falando assim, gente... Ai, 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 vamos ver, vamos ver. Eu preciso daquele sapato, eu necessito daquele sapato. E aquilo, ela cria um desejo tão grande que vira necessidade mesmo. Que é diferente de desejo e necessidade. É. E nós precisamos atender a necessidade do nosso cliente. Aquilo que ele necessita. Ele criou pra ele. Ele deseja, ele precisa, mas ele necessita mesmo é de quê? Aqui é o que nós temos que chegar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho